Música Amigos e amigas que nos acompanham a TV Notícia, eis que estão no Estado de Direito, valeu-vindos, vamos com continuidade ao nosso curso de critério de início do processo civil. Então, hoje o Zé Arvaldo Sampaio Bruno, sou monstro e doutoriano de direito constitucional, especialista em processo civil e penal, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Associação Norte, 90 professores de processo, e de direito. Então, debatendo esse papo aqui sobre o que tem a evidência, agora, na sua segunda aula, Espécies de que tem a evidência, apresentando o nosso domínio aqui, com a gente, a Alexandra, de vinte e de um amigo que vão ficar aqui, lindos com a gente e com você, principalmente o amigo e a amiga. Mas assim, vamos enfrentar a continuidade desse tema, esse tema é importantíssimo, esse tema que está em cima de dúvidas. Hoje, em alguns casos, somente através de uma das critérias de início, de uma das expérias de violência, a gente pode ter, necessariamente, a oportunidade do direito natural alcançada. Você também pode, se tem dúvidas, entrar em contato com a gente, no email de salveidireito.com.br, como que der, você manda a sua dúvida, esse bate-papo, essa interatividade, posteriormente, a gente possa ativar o nosso objetivo. E vamos avançando, das espécies de critérias de violência. Nós vimos que essas critérias de violência são importantíssimas, e elas, para conseguir minimizar os defeitos, vamos dizer, sólitos do tempo, o tempo é um inimigo invencivo do processo, que é um ateto de licença, para ler uma citação de língua, uma poesia. Um colega nosso, professor Espanhol, o Dr. José Luiz, ele diz, que é interessante, para inteiros livros que nós escrevamos sobre o tema, medidas iluminárias, do processo civil, lá nós realizamos. Realizou, com uma luta. O quanto importa, vê que o povo é danoso e tem horário, impedindo o poder de ser, de atender os que vão à sua porta. A surpresa, aí surgia lá que morta. O processo se torna inovitais. Rui Barbosa, um dos médicos geniais, já devia ao Brasil, antigamente. a justiça tardia, ou simplesmente, arrematada em justiça, e nada mais. Ora, percebemos claramente, né, que todos que têm essas supervivências, paralelicamente, como ator, desse efeito do tempo, do outro processo. E com aquela mensagem, com aquela idone, não existe o processo, sem tempo. E é ali, o que é que nós dispomos hoje. Nós vamos falar do que a gente dispone hoje, do que o rei para o futuro. Vamos discutir um dos ordenamentos, ou seja, vamos discutir o TPC atual, e também o projeto novo TPC, que é uma realidade. A vontade política já foi estabelecida pelo povo, e mais especialmente pelo Senado Federal. E aí nós vamos ver como é que está a formatação hoje das tutelas de vivência. Ou seja, nós vamos ver as tutelas de vivência, como elas estão descortes no TPC atual, mas já com a visão odiana. Ou seja, no TPC atual, nós temos duas espécies, vamos dizer assim, não tão bem sistematizadas. Você não consegue identificar, vamos dizer, de modo bem claro, tanto no TPC, quanto nas legislações de trabalhadores. Por quê? Porque elas não estão unificadas. Talvez uma das maiores vantagens no futuro é a gente ver qual é que toma tutela dos anos e não é tanto só. Parcadaticamente estabelecido. Nós temos, vamos dizer, duas espécies de tutelas, mas que por isso se subdividem em outras tutelas, como nós tratávamos aqui. A primeira delas, vocês viram, que justamente será a tutela cautelar e hoje ela é dada, ela é justamente levada, na maioria das vezes, pelo processo cautelar. Segundo, nós vamos ver que há uma mudança significativa de 94 para cá, nessa tutela cautelar. Agora, vamos dizer, da relação processual cautelar. Temos a tutela cautelar, que é a chamada antecipação da tutela. As pessoas, às vezes, tem tudo. E é claro, se nós vamos ter a aula, eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque vai ser confusão, entre cautelar, entre eliminar, entre satisfatividade. Eu prefiro dividir em tutela cautelar, entre tutela cautelar, e em doido também aos amigos e amigas que não é o químico, e de tutela não está perdida, se tem que ficar da limite, e de tutela não está tão bem formatada, são tutelas inibitórias, ou de boa noção do risco, e as tutelas, vamos dizer, específicas, linearmente, deferidas, por causa do artigo 4 milhão, muito 4 milhão não. Por fim do jeito, se você tem um amigo ou amigo, vê um artigo, vamos dizer assim, muito perúntil, um artigo ousado, um artigo que já está na frente do povo, com certeza o artigo 4 milhão, é um dos artigos mais interessantes. E vitamente para aquela aula de 8.952, que a gente comentou, que trouxe a antecipação de tutela, a tutela satisfativa, que é retirando aquela ideia de calcular satisfativa, e esse artigo a gente traz justamente a previsão de se puder conceder liminares na obrigação de fazer e não fazer, de modo, vamos dizer, garantindo a tutela do direito específico, não somente a tutela reparatória, um dos maiores problemas da mídia, a mídia que a gente sente hoje no processo de Vesboa, essa preocupação, muitas vezes, em reparar o dano. Não, não, nós temos que ressarcir, falando, olha, 15 anos lá de experiência como juízo. As pessoas estão me procurando, pedindo, doutor, o senhor entendeu errado. Eu digo, o que foi, meu amigo, minha amiga? Eu não estou querendo dinheiro, não. Eu não estou querendo dinheiro, eu estou querendo que o senhor protege o meu direito específico, o meu direito inatura, que o senhor não possa a pessoa de continuar violando o meu direito. Por isso, a preocupação com essas tutelas de urgência específicas, como, por exemplo, a do 461 ou a do 461A, a um pedra de coisas só, como sempre. A do 461A veio com a lei de 1942, a do 461A veio com a lei de 10.444. Propulsou, parece que, essas reformas, melhoram dar uma balançada. Verdade mesmo. Uma balançada justamente para quem? Para justamente tentar com que o processo fosse o mais rápido possível. Essa é a ideia geral que a gente vende de lá para cá e que hoje ainda começa até mesmo o projeto que mostrou, para ser claro, que tem outras variantes também. Então, amiga amiga, nós temos essas espécies de tutela e vamos tratar cada uma aqui em separado com vocês. Apenas espécies de tutela na realidade dentro daquela contextualização que você, amiga, ainda percebeu que nós fizemos, a grande tutela atendida a única em determinado momento era a tutela cautelar. Concedida via processo cautelar dentro de uma estruturação de quase 100 artigos no livro 3. Você pode olhar o seu livro 3, começa a partir dos sete, nove e meia e você vê claramente o processo cautelar estruturado em um livro próprio. provivo tanto as medidas cautelares atípicas, que são o poder geral de cautela do artigo 7, nove e oito, que prevê justamente as exposições gerais aplicadas em todo e qualquer caso, inclusive com a previsão de militares, com a previsão de deterir medidas cautelares sem a ouvida da outra parte, juntamente do poder substituir as medidas cautelares, modificar as medidas cautelares, já dando a ideia da finibilidade dessas medidas cautelares, desse primeiro, vamos dizer, traço, e uma parte, vamos dizer, a segunda espécie de medidas cautelares são as medidas cautelares repitas ou nominadas. E aí, uma linda, a linda conhece, todos conhecem, os famosos barroco, secanto, custo e atenção, arrolamento de gome, produção antecipada de plomo, que, principalmente, concluiu, se naquelas situações de direito material específica, o levador entendeu que, naquelas situações, precisaria de um procedimento específico, precisaria de um procedimento que eu sucesse claramente quais são os requisitos para a construção desses dois requisitos diferenciados. Então, ato teraportelar, no modo clássico e original, ela é concedida, ela é deferida, vamos dizer, é possível de ser exercitado e assim de ser medido. Se for letrair com a ação calculada, é uma ação cautelar preparatória, que é preparatória para a pessoa antes, inclusive, no início da relação professual, após ela quer que se ruir. Ou seja, eu não tenho ainda o processo de conhecimento, eu não tenho ainda o processo de execução e eu entro com a medida cautelar preparatória. Contendo com essa medida cautelar preparatória, sendo conseguida, porque muitas vezes, até já vou abrir um parênteses aqui, mas eu quero sentir isso, a prática demonstra que a maioria das medidas cautelares requeridas, tanto nesse pedido clássico, que seja através do processo cautelar, não, nessa forma, vamos dizer, equipe ou nominada, não, nas medidas cautelares típicas ou nominadas, a liminar é a ideia, vamos dizer assim então, que principalmente a gente pede uma medida cautelar assim que seja por liminar, mas sobre liminar nós estaríamos para conversar mais adiante, que interesse isso. Mas o que eu tenho atenção para os amigos e amigas agora, é que tanto uma contra a outra, ou seja, tanta medida cautelar preparatória, tanta medida cautelar incidental, ou seja, mais uma cronologia, se tem ou não tem o processo, se tem o processo, ela me vai cautelar incidental. Eu posso até continuar com o processo cautelar autônomo, mas eu faço menção ao processo que eu não respondo. Então, dá um exemplo para poder aclarar. Eu tenho um processo de conhecimento incursos, uma cobrança, e eu percebo, por exemplo, que em parte do banco que fez sobre uma dúvida, eu estou querendo provar que ele me deve um dado dinheiro, eu estou percebendo que ele está jogando fora o seu patrimônio, ele está justamente dilatidando o seu patrimônio, eu fico preocupada. E aí, eu demonstro aos juízes a necessidade de eu conservar, de eu atender, de eu fazer uma confissão judicial do patrimônio dele, para que quando a sentença saia, essa sentença saia com facilidade, e sou efetivamente materializado, o meu dinheiro que eu estou a cobrar. porque nós sabemos, eu costumo até perguntar com isso nos meus livros, que eu já cheguei a dizer essa expressão, famoso, o princípio da patrimonialidade, o que é o princípio da patrimonialidade. Nós sabemos que no decorrer de um processo, se a pessoa não tem bens, se a pessoa não tem bens para garantir a satisfação daquilo que está sendo cobrado dele, a pessoa não vai pagar. A pessoa dá, ou seja, a pessoa tem responsabilidade, mas não paga. E a preocupação hoje, a maior preocupação hoje, inclusive muito, vamos dizer, os valores que orientam essas novas reformas, ou melhor, o projeto novo CPC, é a ideia da satisfação. E o que as pessoas tratam do princípio da patrimonialidade, com todo respeito ao bom, mas para ser entendido, eu costumo chamar o princípio do cabalismo. O que significa o cabalismo? O cabalismo não tem nem bem, não tem nada, então não adianta entrar. Eu vou botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Então, melhor você não comprar. O poder litigado não é culpado por você fazer um negócio, um negócio ruim, porque esse negócio ali você quer que o poder litigado dê conta de Deus. O poder litigado não é investigador particular, que nem vai fazer uma investigação preciosa se você não apontar. Por isso que, por exemplo, nesse jogo prático, que eu estou trazendo aqui para uma liga-liga, se o autor perceber da ação de cobrança, que o bebedor está sempre estabilindo o seu bem, que ele vai ficar liso, ele não está liso ainda, mas que ele vai ficar liso, ele tem que estar com uma medida, uma medida cautelar. A gente conhece uma medida como se fosse uma máquina nesse caso, para atender bens indeterminados, para garantir a futura execução por quantia certa contra o bebedor solvente. No caso, ele precisa imediatamente uma medida cautelar de armostra e aí, dentro do sentido clássico, ele vai entrar com um processo cautelar de armostra incidental. Incidental, porque é que não existe um processo. Se não existisse um processo, é um exemplo também. Podia ser como se eu tivesse nem entrado com o processo ainda. Essa mesma situação tal, quando eu estivesse ocorrendo, quando eu não tivesse adentrado ainda com a ação de cobrança. Então, sobre uma medida cautelar preparatória e a específica de armostra. Mas nós temos também, lembrando, as medidas cautelares, vamos dizer, inominadas. Professor, qual é a grande diferença da medida cautelar inominada ou, vamos dizer, específica para a medida cautelar típica ou atípica dentre os dois exemplos que nós colocamos? Olha, a inominada o leviador perdeu especialmente o assunto justamente a situação de direitos materiais previstas na espécie que vai acontecer aquela possibilidade de haver aquele requisito utilizado em que o bem e o bem o armostro, por exemplo, nós lésbamos, esse testemunho, tem que ter como requisito a prova da dívida literal, no certo e líquida, uma das situações que justifica o famoso perículo imora, perículo imora específico para a ação de almoço, e nós temos as situações numéricas, ou seja, que o leviador não prevê nenhuma situação de direito material específico, quando ele não prevê o lugar ou o poder em vôos, que dependendo das particularidades de cada causa que puder vir, puder vir para acalpelar, para proteger a autofraça do processo que o processo da cidade tenha sido instaurado, que ainda vai ser instaurado, que a gente chama do poder geral de autônomo, do artigo 790, do CPC. O artigo 790, do CPC, e os seguintes que fazem a disposição e gerais do processo de autofraça são tão importantes, são realmente uma técnica da profissional que, conforme o que nós vamos ter mais a fim do nosso curso, ele é utilizado até mesmo nessa nova visão. Claro, sob um novo título, justamente sobre o poder geral de urgência, que o poder geral de urgência envolve, por óbvio, as medidas cautelares, cautelares e as medidas satisfaturas. A gente percebe esse conjunto, vamos dizer, de técnicas que esporta hoje, vamos dizer, no processo cautelar, que é a primeira medida, a medida mais, vamos dizer, mais utilizada que é a tutela cautelar. E essa tutela cautelar, é constante que a gente vê, tem que ter alguns requisitos, vamos dizer, para ser, para ser, vamos dizer, conseguidos pelos riscos. Então, esses requisitos da tutela cautelar para a gente depois encontrar outros pontos de tutela, de ação satisfatória, e umas variantezinhas, conforme a gente conversou, que são realmente o calcanhar de apis, vamos dizer, do processo cautelar. É, há tempinho atrás, na vida de estudância, isso promove, vão cruzidos para a concessão de uma medida cautelar. Os requisitos, fruturam o bondiúris, eu me preocupo muito, viu, aqui é uma linha única. Às vezes, eu vou usar muito português direito, e nem que eu ligo com essas expressões latinas, mas o fruturam o bondiúris, é a famosa fumaça do bondiúris, não é? E o outro requisito, o porrículo de mora, que é o que fica no negócio mais, onde eu vou, mais simples, que é o porrículo da demora, que é o do risco, da ineficácia, da litriga, com o transcurso normal do pico. Esses dois requisitos, eles conflitos, vamos dizer, a atividade, a essência das medidas cautelares. Foi muito antes do que aquela linha que a gente pegou aqui para vocês. Também é assim a duplicidade do processo, aquela preocupação do processo pelo processo que vocês perceberam, que a doutrina e a jurisprudência atual já não mais caminham, que evitam que o processo é o meu instrumento. É o meu instrumento de realização do direito material. E aí o processo cautelar, você percebe, é o instrumento do instrumento. Porque o processo cautelar serve a tutela do processo. Olha que tipo de discussão com todo respeito a que tem se encontrar. A gente passou anos e mais anos discutindo, livros e mais livros sendo trabalhados para se servir. Seus requisitos famosos, dos indígenas e nobres e do perigo que moram nessas questões para otimizarem a legislação tanto de certeza quanto de legislação que faz com esses grupos justos trazidos pela doutrina, se são, por exemplo, condições da ação cautelar, pode ser um monto do processo cautelar. não tem todo respeito a que tem se encontrar. Mas, pelo amor de Deus, como imaginável, que a gente é entender isso, tem saber se é condição dos seus círculos ou se é neto do processo corporal, se é perto, a gente não precisa saber disso. O que a gente precisa saber disso? é um dos esses movimentos que estão realmente presentes em cada caso, por ter um respeito a que tem se encontrar. Mas, essa preocupação científica já ganhada do processo, é uma coisa impressionante, que é o nome do direito que serve mais científico do processo. Isso não leva a nada em ninguém, em perdão, em situação. A gente não consegue a atenção quando a gente tem essa preocupação do processo de dentro para fora. Ou o processo pelo processo. O processo deve ser pensado de fora para dentro. Quais são as necessidades de direito material que a sociedade tem? E aí, bem invistas essas necessidades de direito material, eu atacar o foco nas processuais para justamente assegurar essas realidades materiais. Isso é uma mudança que nós temos o processo de dentro. Então, eu estou falando nesse ponto, ou me alinham com a doutrina que diz que é morto, morto do processo catelar por tudo. Porque não pode ter um processo catelar, que é o processo típico, ou seja, os indícios catelar tipos, as processitas são as inominadas se eu não analisar no caso do concorso se existe justamente a fumaça do bom direito ou o perículo que mora. Então, eu tenho que não, acessivamente, enfrentar esses dois notificios. E, em que razão, tem um proviso para a legislação de vários modos para apropor, a cautelar, é de um jeito. Isso, professor, é a proviso, por exemplo, a cursa de um jeito, é a proviso mais patrante nos arquivos que compõem o agosto, o sequestro, a busca da pensão, o arrolamento de bons, entre as medidas cautelativas, às vezes de novo. Claro que sempre aplicado às discussões gerais. É que é visto, por exemplo, na antecipação de tutela. Nós temos também o fim de modulo e o perículo maior nas outras espécies de tutela. Então, também, além disso, quais são, vamos dizer, os outros ritos que compõem. O que nós precisamos entender é que a gente precisa satisfazer se tem que existir, para que a gente possa ter a construção daquela tutela adequada a cada realidade. Não é isso que a gente vai ver a partir de cada particularidade do processo. E aí, você percebe claramente, o processo, ele é tão habitual dinariamente dos outros. É a possibilidade de um habitat, mas só há que o legislador vai conseguir ter o futuro. Essa é a grande preocupação de respeito que tem se encontrado. Por mais, vamos dizer, que tem as críticas, mais, por mais imaginação que tenha o legislador, ele não vai conseguir perder tudo. Ele não vai conseguir. Por isso que, por exemplo, o poder geral de cartela é fantástico. Porque ele dá o poder ao juiz. Ah, professor, mas eu falo isso porque você perde o juiz. Não, sinceramente, não tem nenhum interesse pessoal. Eu tenho um interesse de verificar que em algumas situações somente essa possibilidade adota essa provisão do legislador entre cláusula geral, e consulte os limites e legalidades, vou abrir até o Palácio, com a nova tônica do legislador. O amigo e amiga que está nos acuprindo, que está estudando o processo, está estudando o direito como um todo, já perseveram. não só pela disposição da Constituição de 1988, como todos os outros, vamos dizer, ordenamentos, o legislador de órgão, ele vem perdendo claramente espaços de atuação para o 2.0, para o operário de direito, como eu gosto de me referir no nosso livro de processo constitucional. constitucional. Ou seja, o legislador não consegue disciplinar tudo em abstrato e ele vende os espaços de atuação justamente para o operário de direito. E ele aprende isso muito bem no poder de Heraldo Cautona, onde ele pediu que satisfeitos requisitos, vamos dizer, da com massa do bom direito e do período que mora, os juízes não têm a faculdade, não. Não é, vamos dizer, uma discricionalidade para os juízes. Ele tem o dever, ele tem o dever de conseguir a sanidade de cautelar justamente para que a atividade do juízes adicional seja atisfeita, para que ela seja ativa, para que ela consiga atingir o resultado maior e aí sempre como eu estou mirando, resultado maior com a ativa tutela do direito em cada caso concreto. Então, vamos aqui por rápidas pinceladas expor para vocês o que é esse fim do mundo de ouro e esse perigo embora para o poder geral de cautela. Porque, por óbvio, as medidas cautelares ficam dentro do nosso tempo, da nossa formatação, da nossa aula, e nós não podemos respeitar. Então, o que é isso? Ó, a doutrina do escutinho principalmente com relação à fumaça do bom direito. Eu vou trazer a doutrina mais no aritário a qual particularmente não acompanha, mas que prevalece hoje. prevalece hoje a ideia de que a fumaça do bom direito é a ideia de plausibilidade do direito, ou seja, a probabilidade de existência do direito afirmado. Ou seja, eu não analiso totalmente o reto, até porque eu lembro, o processo tal, que lá, não protege naturalmente, não protege diretamente o direito material, ele protege o reabrigo, mas para a doutrina majoritária, mesmo assim, eu tenho que ter uma probabilidade de existência desse direito. Ou como a doutrina gosta de chamar uma plausibilidade do direito. Eu tenho que ter elementos de que esse direito é provável, e que essa afirmação tática e jurídica feita pelo autor, ela tende a se confirmar na tática. Eu tenho que fazer esse toque meritório, essa análise, mesmo que superficial, mesmo que perfeitória, baseada numa cognição simária, por óbvio, só ouvindo uma tática, eu tenho que ver, não está? Esse direito, ele é possível, ele é viável, eu tenho, eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma aparência do direito. Essa doutrina é clássica que fala sobre, vamos dizer, a aldeia da fumarça do bom direito. Eu vou respeitando, vamos dizer, os baluartes do processo civil brasileiro que encontram essa doutrina e que, inclusive, com o que nós vamos mais na frente tocar, foi a tese vencedora, foi a tese que está aceita hoje no projeto do nosso CPC, inclusive com o tema de plausibilidade do direito, com todo esse que eu penso ao contrário, não sou obrigada a aceitar tudo o que diz de curiosidade, inclusive, isso é a vantagem, vamos dizer, atual, daquele que o jovem do direito. E não aceitar, isso só de discutir o outro aqui, eu vou ficar com a minoria, eu vou ficar com o professor Bocco, com o Eduardo Júnior, vou ficar com o professor Ronaldo Cunha Campos, vou ficar com os potencialistas do que eu amo o mineiro, para me esboçar uma tese em que eu não se pode abrir nessa plausibilidade do direito, inclusive, eu não concordo, nessa mais do fundo dos louros, não há necessidade, justamente porque eu preciso só consertar a sua saudade qualquer toque meritório. Vamos por outras palavras, eu não preciso saber se existe, se tem uma probabilidade do direito material específico, não. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho, naquele momento de audiência, que aí o livro não é presente para mim, é o segundo que eu vou comentar já já, que é justamente o perigo da demora judicial. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ao poder de um diálogo e eu não tenho prova nenhuma do que é negra. Eu não tenho realmente prova do que é negra com relação à existência do meu direito, mas eu demorco claramente de que eu tenho viabilidade, de que é possível a caso chegar do momento devido da curação do meu direito para ter a possibilidade de ter aquela tutela do perigo. É como o professor Gerto muito bem coloca, né? Parece-me que a melhor forma de tentar proteger o processo, ou seja, assegurar a eficácia do processo é não se preocupar diretamente com o medo. Eu concordo com o processo de violência. Por que eu concordo com ele? Porque muitas vezes você não consegue fazer nenhuma prova, nem é do que pequena, do que o direito alegado, mas por outro lado você consegue fazer prova do risco de inocupação da tanta medida ao final seguir a ser detenida ao caso realmente é o coronha das situações que o autor está de mostrar que existe o risco, a urgência, o perigo ou uma expressão muito utilizada hoje, o perigo de tão irreparável ou de difícil separação. Sobre o perigo que tivemos a contância algo dentro do processo para que as sentenças sejam ineficais ou na expressão que nós usamos aqui a sentença matimorta da poesia que nós colocamos dentro. A sentença totalmente ineficaz. E aí por que eu me preocupo com isso? É porque se eu adotar a tese majoritária o tempo vai acontecer. Eu vou dizer claramente ausente a fumaça do bom direito mesmo o risco evidente eu vou indeter a medida cautelar. Quando eliminar a mente eu abro por sentença. Tudo significa na tauta um indeterimento da medida cautelar analisando mesmo que pôr conditoriamente mesmo que superficialmente esse médico. fora o risco vai continuar ocorrendo. E o risco se ele se comportizar se ele for concreto como ele pode ser a sentença ao final ela vai nascer sem nenhuma eficácia. E aí não é muito importante nem que interessante quando se arde a fase estrutural que aí eu vou muito contato que é na fase estrutural e não do processo cautelar é abatão para nós com todo o hospital que tem que se encontrado. Nós nos pede toda a beleza do processo cautelar. O processo cautelar é considerado no Brasil até disso ele é uma coisa diferenciada. No mundo inteiro não existe um processo cautelar como idealizado da forma com que ele foi idealizado e que ele foi formatado pelo institucional e pertinentes. É uma mistura mix de atividades ele é totalmente diferenciado. E neste processo cautelar a pureza dele, a pureza dele é assegurar a oportunidade do processo. Ele tem preocupação nitidamente ligada à direção. A ideia de proponer a atividade direcional. Aí eu toco numérico. Eu toco numérico e digo que não tem plausibilidade do direito. E refiro a medida. Aí o que que acontece? Eu entro com a ação principal, porque aí eu não tenho mais limparagem, muito uma limparagem. A narroga disposta no suficiente na pauta das coisas mundiais e concedida a medida cautelar, atrativada a medida cautelar, e impedir de autotetar com o processo principal. Qual ele colocou? Ligação. Qual ele é dependente? Era assim, teria o termo, mas dependente do processo principal. Aí o que é 20%. Eu entro com esse processo principal. Quando eu entro com esse processo principal, eu consigo comprovar claramente a diferença do meu direito. E aí eu recebo uma sentença que assegura o meu direito. Mas eu não deveria me dizer o autor que não o autor chamou a atenção do risco. Vai servir alguma coisa? Não, mas com a sentença com todo respeito. É uma mera folha de papel. Você passou de opiniárias que sigam, por mais que ter citado vários doutrinadores não interessa nada. Porque ela não vai ter a sua utilidade. Ela não vai se irritar nada. Por isso que eu estou suspeitando essa doutrina. Inclusive, repito, eu vou até voltar um pouquinho a ela oportunamente. Porque ela foi acolhida dentro do projeto do Instituto Pesino. Ela não pode trazer alguns problemas. Então, professor, qual é verdadeiro requisito? Como é um caminho? Porque como é que eu analiso esse pungo de ovo? Enfim, pelas condições da ação e aqueles próprios tão suportos processuais. Eu, eu tenho uma linha hoje, já adoria a chamada teoria da ascensão. Eu compro o direito constitucional de ação e de defesa, o direito constitucional de ação e defesa no trabalho do nosso livro Processo Constitucional e também nesse livro nosso que tela de vivência, trabalha nesses dois livros, a ideia de que, meu amigo e amigas nos acompanham, a ideia de que, quando eu adentro ao poder judiciário com o direito, eu ensino, eu posso dar as assertivas. O meu direito constitucional de ação e também de defesa, que são duas partes pela mesma rueda, eu tenho ele sim. Agora, às vezes, eu não exercito da forma corromta. É todo o direito de ação, constitucional e as seguras, tá? E eu com todas as escraparências doutrinárias sobre isso. Mas, durante o exercício desse direito de ação, às vezes, acontece problema na prática. Então, quando eu percebo que as condições da ação estão presentes no caso concreto, e quando eu venho essas constitucional e ação é super forte processual. Quando eu penso, isso é tudo verdade, se perfeitura, uma conjectura, for tudo verdade, o que o autor está dizendo, é viável, é possível eu deveria fazer um primeiro. Então, eu tenho uma constitucional e ação, eu tenho os postos processuais, e aí eu sou obrigado se satisfatuar com requisito. Outra requisito é que é um grande problema. O requisito é um por vínculo embora, o período da demora de traveses, eu explico o que é isso, é eu ter um risco contrato, não é só a ideia, a probabilidade de agrandão, não. Eu não posso explicar isso, não, é o risco de que é abstrato possa vir uma situação, não, eu tenho que ter um elemento contrato, eu tenho que ter uma situação prática contrata, que coloque em risco a ineficação do processo. Por exemplo, dentro do exemplo que nós trabalhamos aqui, com essa linha da patrimonialidade, daquele exemplo que eu coloquei, olha, ali se eu tenho já a prova de que o dovedor está se desfazendo dos dovedores, de que ele pode, por exemplo, uma expressão clássica, muito bem utilizada, ele pode anoitecer e não amanhecer, ou seja, ele pode, no dovedor, expressão, capar o gato, como a gente diz lá, os dovedores, se me, tomar, dorinho, e eu tenho esses elementos ali, eu tenho que ter uma medida cautelar para realmente contemplar a confissão dos bens, então eu estou preocupada com o pastor maior com a audiência, por isso que com todo o respeito aqui tem que se encontrar, mas que pela cautelar, como eu não vou satisfazer, nem mesmo totalmente nada, ou pelo menos eu não devo satisfazer, para a sua lincolência com a ideia da análise se eu tenho realmente o direito, quando, eu vou ter um processo próprio, o processo principal, que é que essa lina clássica está assim complicado, então eu, por exemplo, com todos os cuidados que eu suportaram, se eu titular de um suporte direito, eu tiver algum, vamos dizer, algum juiz que venha a bater o meu retorno, ou seja, eu venha a querer analisar com mais, vamos dizer, com mais precisão, se eu não tem o direito, ele pode ter se acusado de ter educamento, porque eu repito, pessoal, o processo cautelar não faz atuar o direito material, o processo cautelar, ele serve para a atuação do processo, então ele não trata de diretamente proteger o direito material, por isso que se diz que ele é instrumento do gestor reto, porque nós sabemos que o processo não é instrumento em realização do direito material, mas que, graças a Deus, na fase fundamentalista do processo, então eu tenho a preocupação de que o mundo é um homem que se eu não tenho o direito material, se o processo cautelar não protege diretamente esse direito material, e aí, com todo o espírito acontece o contrário, uma coisa é a cautelar, outra coisa é satisfazível, o mais, pouco mais, que nós tomamos, durante a muito tempo, espécies de tutela de juízo, a tutela cautelar e a tutela satisfativa, eu, inclusive, desde 2005, nosso primeiro livro, eu destacou isso, em livros de um lugar no processo civil, eu destacou, ou seja, muito antes de toda essa discussão, eu já dizia, realmente, eu disse que eu seguia a doutrina mais clássica, o professor Luiz João Marvone, o professor Bedak, o professor Arbino, Guilherme, o professor Guilherme, o professor Guilherme, enfim, não é, diz para as pessoalitas, que sempre dizem, nós tínhamos duas espécies de tutela de juízo, tutela cautelar e tutela satisfativa do parque, e mais ainda, dentro do projeto do Novo CPC, que vai entregar o que destaca, mas que dizem tutelas de juízo, é o parque, a gente tem, mas pelo amor de Deus, e com todo o respeito a que ter se encontrado, a tutela é muito menos intuitiva, é muito menos invasivo do que satisfazer. Quando satisfaz-se mesmo, tem praticamente o direito, fora do ponto normal, que é com a sentença, eu estou apontando muitas vezes a história dos bons da outra parte. Quando eu estou apontando, é mais light, para vocês entenderem, é muito mais light uma medida com certo altiva do que uma medida satisfatória. Então, com todo o respeito a ter texto de tutela, tratar com os bons requisitos, ou dar um tanquinho toque meritório na tutela cautelar, parece muito complicado. É uma das modas polínicas de hoje e que a gente vai até importar um pouco mais, mas eu vou aqui compactuar, quando a gente estiver estudando, dentro, vamos dizer, do projeto do Novo CPC, que é uma grande realidade. Mas vamos querer fugir, eu poderia dizer que é um cão, não se importa. E a outra tutela, a nupidade, vamos dizer, na generalização, e ver justamente, vamos dizer, que está lado ao lado da tutela cautelar, que são as espécies, vamos dizer, mais conhecidas, a tutela satisfativa, que aí a gente conhece, pelo surgimento, conforme a gente já destacou, casou pela lei nº 8.942, a tutela participada do artigo 273. O artigo 273 foi uma beleza fantástica, uma ideia fantástica, ele generalizou para qualquer tipo de processo e procedimento, eu só te pagou o ministro para as pessoas. Olha a diferença ali, o amigo que nos acompanha. Enquanto antes, eu só podia acalcular, se bem que tinha as calculadas satisfativas, que é a decurpação, e aí agora eu posso só te fazer, e estar no início do processo. Quando surgiu a antecipação de tutela, com todo respeito à tutela, com todo respeito algumas pessoas disseram assim, ah, não, agora eu posso salto de tal jeito lá no início do processo, mesmo sem violar o contraditório e a outra defesa, eu não estou mais necessário do processo de tutela, dizia algumas de outros, olha mais, com todo respeito, é justamente o contrário, é justamente o contrário. quando se trouxe a antecipação de tutela, com a possibilidade de ser ela conseguida em qualquer processo de construção, é justamente o contrário. O que foi que aconteceu? Nós procuramos colocar a tutela cautelar no seu devido lugar. O processo cautelar está procurando a técnica, porque o processo cautelar é assim, sombra de dúvidas, vamos dizer, a comprovação que é bom do tipo vizinho do processo pessoal do CPC de 73. Com todo respeito com os maiores processos de alunos do país, o criador, vamos dizer, da dignidade do processo cautelar brasileiro, eu me refiro ao professor Alvindo Batista da Silva, que realmente tem o olho que montou e estruturou as bases sólidas científicas do processo cautelar, do professor Alvindo, mas nós sabemos que o Instituto da Anticipação de Tutela tem esse processo cautelar no estado de outro lugar. Por que ele colocou, professor? Por que eu vou lhe escutar? Na hora em que ele previva a possibilidade de se satisfazer, de se satisfazer, no início do processo, em qualquer tipo de procedimento da tutela cautelar e do processo cautelar, fica purificada. Com outras palavras, que eu só enterro com o processo cautelar se eu não quisesse fazer atuar o direito material, ou se eu não quisesse satisfazer, se eu não quisesse receber algum efeito do meu pedido final, que eu só veria a coisa satisfeita do direito do processo legal. E aí a testação porque ela resolveu um problema. Qual foi o problema? Na outra? Eu tenho em digas que eu só quero conservar, mas tem outras que eu quero não direto. Eu quero, por exemplo, começar a incluir os eventos práticos que a certeza que não existe. É possível? Não é possível? Não. É adaptopada com as populares faturadas, mas com o surgimento do artigo 203, multiplicado logo após pela lei 2444, e de certo modo, tratam mesmo pela lei 11.1252, e a própria lei 13.122, e futura no conforto onde nós já precisamos de 5 artigos processual, a gente inaugura um novo momento, vamos dizer, no processo de livra de um. Um momento em que, olha o que interessante, pois a posse do ministro do processo, pode que eu só queria no final do processo. Quando houver urgência, pensam que a gente explorou claramente o artigo 203, discutir isso também, inclusive, aí sim, autorizadamente. Aí sim, tem que se verificar, se existe essa fumaça do bom direito. Aí sim, o juízo de certoso, que pode não ser ainda uma desatônica principal, eu preciso de uma aparência do direito maior, eu preciso de bom, eu preciso da fé, da fé, aí sim, na antecipação do que o pé, eu preciso saber se um direito é provável, mesmo se ele é aparente, se não existe como adorante no barco de chamar, como recebe fumaça, eu preciso de ir à cama. Por isso que se diz, para considerar a antecipação do que o pé, eu preciso de uma prova imobílica que conduza a verocinhança da legação. Ouça, eu tenho que ter uma prova fatal, uma prova suficiente, uma prova robusta, e esta prova ela conduz o objeto de um raciocínio corretivo para que haja aparência de verdade na legação. O outro processo do seguro brasileiro que pese ainda até como nota a ideia da segurança jurídica, ele já trabalha principalmente nesse outro lugar que tem a legislação, para ver a semelhança das legações. não dá para esperar que somente seja segurado o direito quando a gente esteja certificado. Não, eu preciso sim de algumas vezes me contentar com a aparência do direito, me contentar com a verocinhança da legação. E aí, a autofenha é citada, com prevista dentro dessa taxa da reforma do bom direito, como se parece o próximo, vamos dizer, sempre ocorrentes, que são justamente a prova nequita, esse termo, muito complicado esse termo, porque ele dá a ideia que é a prova que não admite contra a prova, isso na verdade. A prova nequita, o termo a gente tem que entender como uma prova suficiente, uma prova rabuta, uma prova que já convença os números de termo de que há realmente, vamos dizer, a aparência de verdade no que ele aleita. Mas não é uma prova total que não admite a prova contra a verdade, que nós já estamos corrigindo a força dessa situação prova nequita. E aí, para fazer a ligação com a tutela de reino, tem que ter outro requisito, porque a testação de tutela, ela não é construída somente sob o rótulo da urgência em ela, mas para estar dentro da tutela de reino, ela tem que satisfaz outro requisito, que nada mais é do teu perigo da demora judicial, só que o outro nome. E quanto é o artigo de 7, 9 e 8 que se conhecia? O livro é uma expressão, o risco de uma eficácia da medida, vamos dizer, se só você tem que ter uma ideia, e aí, a ligação de uma medida de casa, você vai ver a expressão legal dentro da participação do que ele se faz para a tutela, é outra, é o risco de bem reparar do que ele se faz para a tutela, como você pode ver no ensino 1 do artigo 2, 7, 3, 1, 5 e 5. E o que é isso, professor? É a ideia do que você demonstra. E se você não tiver aquela medida concedida imediatamente, muitas vezes minimamente, como nós vamos discutir, ela não será eficaz quando concedida, oportunamente, quando concedida no momento de vida, que é a vinda da certeza. Dali que a gente tem que trabalhar bem a presença de ambos esses requisitos para se configurar a propriedade do risco. e aí a gente percebe claramente, ah, professor, agora o que é que eu? Não é que o polo é calcular, o senhor trabalha o bem, não precisa trabalhar muito com o bem, porque o senhor está só conservando. É verdade, eu não estou tão fome, tem que ter uma restrição também. Porque muitas vezes, quando, por exemplo, eu seco aqui, o bem, seco aqui, quando o bem está em disputa judicial, aí eu não deco nem com o autor nem com o devedor, está vendo a restrição abrindo. Mas eu não estou me pegando para outra parte, quando, por exemplo, eu percebo em uma situação dos deuses que praticam a tutela, eu tiro o bem, muitas vezes, da pessoa e do outro para outra. E ela passa a sentir, ela passa os olhos encosados bem. Ela pode, então, alguns casos, por isso, que parece alinhar o bem. Também é a força da satisfatividade, que pode ser a tônica em algumas situações. Inclusive, esse termo de satisfatividade é uma das maiores preocupações que todo o direito processual surgiu em hoje. E a gente trabalha justamente com essas duas específicas. Dentro, vamos dizer, dessa perspectiva, a gente finalizar, alguém também deve trabalhar com as chamadas tutelas específicas, tá? Que nada mais são do que a antecipação dos opostos da tutela de um modo, vamos dizer, específico, com a peculiaridade da tutela de direito. Ela pede a lei e manifestou. E, como por exemplo, a obrigação de fazer e não fazer o latim 4.001, trazido pela própria lei de 1952, ou a entrega de coisa só em incerta, não é? É vista também no latim 4.001. Ou, então, uma espécie de tutela de lei, infelizmente esquecida, pela qual volto a aula oportunamente em voltar no recorrido do curso, a tutela inibitória. É da essência, é da essência da compreensão do artigo 5.006.30, a lana explorada apressação do poder do diário, lesão, ameaça de lesão ao direito, é lícito. Aí o termo diz, ameaça ao direito, eu tenho que dar uma teta, então, a tutela, que seja a tutela não contra o dano, mas contra o ilícito em si. Ou, então, não há algum ilícito antes de acontecer o dano. Porque todas as tutelas também a gente trabalhará com mais detalhes no decorrer das outras aulas. Mas, o que eu tenho que poder dizer que já foi evidentemente estabelecido aqui todos esses palmos. Agora não pode ser contar com a participação, não? Nossos amigos, a primeira pergunta aqui do rito, é isso? Beleza? Vamos lá. Em relação aos rito, rito para a construção das tutelas, professora, eu gostaria que o senhor especificasse melhor. Eles são os mesmos, não estão? Olha, os rito ritos, tanto para a tutela, calcanhar, quanto para a tutela satisfatória, e tão desporto, até que nos surpreciem no nível que houve o processo de calcanhar, no artigo 1698, para as medidas calcanharas, vamos dizer, inomináveis, e nos demais artigos para medidas calcanharas que são das mesmas expressões, fumaça do bom direito e perigo limona, expressões doutrinárias. E no artigo 273, também nós amparamos essa mesma expressão, ação colímpica, em que podem terem sido, vamos dizer, estarem sendo tratadas. Uma das expressões de toda a doutrina, independente do projeto do nosso PC, trata uma das como tutelas de injunas, ou seja, até a tutela calculada, quanto a tutela expectativa, são espécies, para a luz antecipatória, de tutelas de injunas, nas cenas de distrito da Índia. E no artigo 273, para ver, situação de pensado, no artigo 798, fala, na formação bonita, caide alto direito, risco de inorquitácia da medida. O artigo 273, fala, e aí mais corto, realmente precisando, de elementos meritórios, de que houve essa aparência do direito. Ou seja, a cognitiva que leve a verossimilância, que conduza a verossimilância, não é a cognitiva e a verossimilância. Isso não tem que dizer assim, não é o outro, muita gente diz não, a autôntica, a cognitiva e a verossimilância, E tem que ter uma cognitiva que conduza a verossimilância das negrações que tem que ter. Que não está muito risco de bem letarar uma difícil separação. E na sensação que eu estou, a gente percebe claramente que são vários ítios, vamos dizer, diferenciados. Ok? Vamos agora estabelecer, para a gente finalizar, depois a gente vem com mais participações, o vazio dessa aula para que você realmente fique muito alto, a ideia dessa negra negra que nos acompanha. Vocês viram que nós temos duas espécies, vamos dizer assim, pelo menos as mais, vamos dizer, mediatizadas de tutelar-lígras, que são as tutelas cautelares e as tutelas sexual físicas. As tutelas cautelares houve, ainda, desportas no processo cautelar, dentro do livro 3, tem como midrubas cautelares que são nominadas ou típicas, tem dentro do poder geral de cautelares, midrubas cautelares inominadas. Ombas, inclusive, que devem ser analisadas sob a ótica dos requisitos inerentes que a fumaça do grande direito quer imprimora. A qual a maioria da doutrina para a construção dessa tutela cautelares, tanto em relação a típicas, quanto em relação a típicas, depende que tem que ter a plausibilidade do direito, ou seja, tem que ter a provável existência do direito, coisa que a gente, apesar de divergir, impacta que essa é a tendência da doutrina. Você não tem que haver análise, mesmo que o quê? Que é somente uma análise superficial, pauta, e sim, analisando outro requisito mais importante, o risco de neofitácia, da própria utilidade do processo principal, ou essa típica, vamos dizer, da tutela cautelar. E a tutela satisfativa, vocês viram por aí, províncias no artigo 272, no artigo 461, no artigo 461, para as sintomas específicas, vocês percebem que, aí sim, como é, nesse tipo de doutrina, a satisfação tática, assim, a ideia do antipensital, que só viria ao final, o tópico meritório, a análise de um direito, ali sim, é mais evidente. E aí, eu preciso fazer esse tópico para aprender esse porquê, porque eu estou engadindo mais a esfera da outra, falta. Essas duas tutelas, tem que ser analisadas, da sua pertinência, em cada caso. E aí, a gente, mais na frente, vai ver até a questão da confusibilidade delas duas, que justamente, justamente, por haver proximidade, nós vamos até destacar essas proximidades, quando eu estudo às liminares, às vezes, e a confusão, às vezes, a confusão. mas essa confusão, ela é realmente retirada quando se analisa o processo na linha do que a gente vem defendendo, na linha do processo que protege, é um dizer, o direito material do imposto. Justamente, seja essas linhas que nós destacamos nessa nossa segunda aula. E lembrando, para o amigo e amiga, que pode entrar em contato com a gente, pelo meu saberdireito arroba sr.brus.br Também pode olhar, pode ver todas as suas aulas, você vai também no YouTube, www.youtube.com para saberdireito. Você vê aqui também todas as suas aulas, como vê também os outros problemas de saberdireito, você vê saberdireito, responde no www.youtube.com saberdireito.com www.youtube.com saberdireito.com Nós finalizamos essa segunda aula e voltamos já já avançando e estaremos no nosso corpo e para a vivência no processo físico. e no não 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 Obrigado.